Já tem um tempo, sabe, que eu penso em como expressar Nem palavra cabe o tanto que quero te falar Porque não foi de repente, nossa história não foi simples Em menos de dez minutos, eu pensei, você disse, somos um E essa troca só existe, porque a gente insiste em nadar contra a maré E esse equilíbrio cresce, porque a gente obedece E a quem chame de fé, pra gente é só amor Que não segue uma ordem, o tempo a se dispor Que os peitos se transportem no palco na vida Já tem um tempo, sabe, que eu penso em como expressar Nem palavra cabe o tanto que quero te falar Porque não foi de repente, nossa história não foi simples Em menos de dez minutos, eu pensei, você disse, somos um E essa troca só existe, porque a gente insiste em nadar contra a maré E esse equilíbrio cresce, porque a gente obedece E a quem chame de fé E essa troca só existe, porque a gente insiste em nadar contra a maré E esse equilíbrio cresce, porque a gente obedece E a quem chame de fé Eu sei que é só amor Que não segue uma ordem O tempo a se dispor Que os peitos se transportem no palco na vida E a quem chame de lá E a quem chame de fé E a quem chame de fé Adivado Que o amor